Portanto, todos os envolvidos neste projeto o envolveram de forma voluntária, não é? E isso traz muito mais valor porque eu acho que tanto eu, como todas as pessoas que se envolveram no projeto, olham para o projeto como um projeto deles também, porque somos uma equipa. E por isso é que eu gosto sempre, sempre que tenho, por exemplo, agora há também a possibilidade de ir nos avisê-lo, e sempre que eu tenho convites, eu vou fazer sempre tudo o que for possível para levá-los comigo, porque o livro não é nada sem eles, e inclusive o Tiago quando não escreveu, mas o Tiago também está completamente envolvido nisto e o livro já não é nada sem o Tiago. Eu acho que é mesmo importante destacar... Eu acho que o livro só por si já vale mais... Eu tenho dificuldade e gosto de encarar isto como um trabalho líquido. Em relação ao livro, e se calhar para tornarmos isto um bocadinho mais dinâmico, eu gostava de saber se vocês já têm alguma questão que gostassem de ver esclarecida sobre o livro. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma expectativa, alguma história de querer partilhar, uma opinião do que é escrever um livro sobre isto? Tiago? Eu tenho uma dúvida. Se eu for um rapaz gay, de 16 anos, que está a acabar... Está a acabar? Não. Está a começar. A começar a descobrir-se. E não sabe com quem pode contar, tem receio de falar com a família, tem receio de falar com os amigos, e no fundo isto hoje em dia é um pouquinho diferente, não é? Já por Facebook e a Tinder e a essas coisas todas, uma pessoa descobre-se. Mas, de que forma é que o livro me poderia ajudar se eu fosse um rapazinho de 16 anos que está completamente perdido e não sabe para onde é que se há de virar? Eu acho que na altura, e eu decidi escrever o livro porque eu achei... Eu estive muitos anos na minha adolescência, muito fechado, porque achava que, de alguma forma, a admitir que eu era homossexual seria, de alguma forma, significar eu não ser perfeito. Porque eu tinha muito... E eu falei isso no Porto e volto a reforçar. Eu tinha muito a questão de corresponder àquilo que esperavam de mim. E sempre esteve muito presente na minha vida e, de alguma forma, eu sentia que, pela minha orientação sexual, eu não estava a corresponder àquilo que as pessoas esperavam de mim. E tinha muito receio de, mesmo apesar de ter uma família muito apoiante e sempre muito presente e muito sensível a estas questões, sempre tive medo de me abrir com a minha família porque achava que poderia, de alguma forma, desiludi-los. E, na altura, eu não tinha colegas meus. Eu andava... Andei sempre no ensino privado e eu destaco isso no livro. Eu acho que, de alguma forma, isso também me fechou um bocadinho em termos de diversidade, porque eu acho que as pessoas tendem a ser um bocadinho mais, pronto, mais idênticas em termos de diversidade de contextos e isso. E eu senti que não tinha pessoas com quem eu pudesse falar sobre a questão da homossexualidade. E não tinha amigos que eu soubesse que o eram. E, então, eu senti-me muito sozinho neste processo. E, na altura, eu pensei que seria muito difícil eu, de alguma forma, abrir-me com uma pessoa que eu conhecia, não é? Porque, por estar a arriscar algo, por estar a dizer algo que eu não tinha a certeza se realmente correspondia àquilo que eu era. E, na altura, a internet ainda estava um bocadinho a começar e eu estava muito perdido. E acho que, de alguma forma, existirem livros ou pessoas por perto, não é? Ou as aplicações, ou etc. Pessoas com quem nós possamos perceber, de facto, que aquilo que estamos a viver é algo que é normal e, sobretudo, que é algo natural. Porque, na minha altura, ainda se falava muito da questão de ser uma escolha, não é? Ser uma opção sexual. E isso responsabilizava-nos muito em termos de... Então, porquê que eu fui escolher, não é? Ser homossexual, se isso à partida me traz sofrimento, não é? Naquela altura eu sentia isso. Porquê que eu fui escolher isso? Será que eu quero provocar as pessoas, não é? Será que eu quero ser desafiante? E, então, acho que o livro é muito na questão, focada na questão de ser algo que é natural e algo que é apenas uma das dimensões da nossa vida. Porque o livro, apesar de tudo, transcende muito a questão da orientação sexual e bate muitos pontos que são comuns a todas as pessoas. E nós somos pessoas em que temos, sobretudo, o dever de respeitar. Pela diferença, eu acho que ler o livro... E eu tentei escrever o livro no sentido muito construtivo e positivo. Porque, apesar de tudo, eu, antes de publicar o livro, eu fui fazer uma pesquisa do que é que existia em Portugal em termos de literatura nesta área e vi alguns exemplos de alguns livros que eram muito centrados em questões negativas, do preconceito, mas que eu achava que, de alguma forma, aquilo em vez de nos abrir, fechava-nos ainda mais. Acho que ainda contribuía mais para a questão do estigma. Portanto, o livro mostra que é possível ser-se homossexual, neste caso, e viver-se de uma forma responsável, positiva, livre. E, sobretudo, mostra que, apesar de eu ter estado, durante alguns anos, muito fechado e muito inibido para partilhar estas questões, que dava uma forma de conseguir dar o salto. E é engraçado que isto foi tudo muito repentino e bate um bocadinho no ponto que já estava a reforçar. Há um dia que eu vou tomar café com uma pessoa, através de um primeiro contacto numa rede social. Essa pessoa, infelizmente, não pode estar presente, mas ele está aqui no livro e esteve durante, desde esse ano, desde 2015, que é o Camilo. Ele vivia em Lisboa, mas, entretanto, foi para Barcelona. E, na altura, eu sabia que ele ia emigrar. Mas ele quis tomar café e aceitou. E então fomos para falar. Ele era mais velho do que eu. Era uma pessoa que estava muito bem resolvida. E ele, de alguma forma, percebeu que, pela minha história, que eu até tinha um contexto que, de facto, que eu queria facilmente enquadrar estas questões, mas que eu estava tão fechado e eu próprio recriminava-me tanto que não me estava a permitir ser feliz. E, então, aquela conversa teve tal impacto que foi exatamente no dia a seguir eu ter conversado com o Camilo. Eu só vi o Camilo uma vez na vida, mas falo com-lhe muitas vezes. Mas só tivemos presencialmente uma vez. E há pessoas que têm esta capacidade. Elas estão tão bem resolvidas na sua vida e são tão felizes, sendo quem são, que acabam por nos influenciar positivamente. E eu, como o Camilo, de alguma forma, com o livro, pretendo mesmo. Pretendo também que as pessoas se sintam, de alguma forma, inspiradas e que também se sintam felizes por serem quem são, sendo únicas, não é? Porque todos somos diferentes. E, então, na altura, no dia a seguir eu ter tido essa conversa com o Camilo, decidi que a minha vida tinha que dar uma volta, que eu não estava a ser feliz, por minha culpa. Então, decidi mudar o rumo. E foi no dia a seguir que eu tive a conversa com os meus pais, com o meu irmão, etc. E, a partir daí, tudo mudou muito. E com um sentido muito positivo. E, por isso, eu também acho que tenho algum privilégio em termos de contexto. Eu falo disso. Eu falo que o livro não é uma receita ou que não é um manual de instruções, porque cada um de nós sabe de que forma é que podermos ou não ser transparentes em relação à nossa orientação sexual, pode ou não contribuir para as suas vidas. E cada um de nós tem contextos diferentes. Portanto, eu, com isto, não pretendo dizer que toda a gente, de repente, tem que falar com os seus pais, ou a sua família, ou os seus amigos e dizer aquilo que é. Tanto que eu só tive a necessidade de dizer aquilo que é é para ter uma vida que fosse transparente, feliz e sem mentiras. Porque eu, muitas vezes, obrigava-me a mentirar aos meus pais, a dizer onde é que ia, ou com quem ia estar. E isso, de alguma forma, fazia-me sentir mal e fazia-me sentir que eu estava a fazer uma coisa que era errada. E era isso que eu não queria, não é? Porque eu não sentia a obrigação de dizer que eu era homossexual, mas sentia a obrigação de ser feliz sendo que eu era. E eu não estava a ser quem eu era. Eu estava, durante muitos anos, estive a interpretar, pode-se dizer, um papel, relativamente à questão da parte amorosa na minha vida. Portanto, é muito nesse sentido que depois também acaba por a minha vida mudar e depois surgir um bocadinho este resultado por eu sentir que estava tão bem com esta questão que, de facto, poderia começar a influenciar outras pessoas de forma positiva. E depois também muita gente me questionou porque é que eu não tinha referido a um editor. Explicando muito genericamente, o livro existe em formato físico, que temos aqui para a venda no final do evento, após o Tiago cantar, existe em formato físico e existe em formato digital. Isto porquê? Porque eu sei que há muitas pessoas, e tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas que me pedem anonimato, e o livro, só pelo dia da apresentação do Porto, já valeu a pena ter chegado a esse resultado. E recebo muitas mensagens de pessoas que pedem anonimato e que partilham algumas questões e algumas dúvidas e alguns anseios comigo relativamente à vivência da orientação sexual. e lá está era o que eu me dizia. Eu senti-me privilegiado por eu poder ser completamente transparente em relação à minha vida, relativamente aos meus amigos, à minha família, está ali a minha melhor amiga Inês a filmar, que foi também um grande contributo para, de facto, eu também sentir que tinha amigos por perto que sempre me apoiaram e sempre se revelaram muito presentes na vida. E o livro também está a haver em formato digital, precisamente porque eu achar que algumas pessoas também poderiam preferir, se calhar, lê-lo nos seus telemóveis, ou lê-lo no tablet, ou lê-lo no computador, de uma forma até mais anónima e confidencial. Não tenho que vir a uma apresentação do livro adquirir, ou não tenho que, muitas vezes, expor a esse nível. E ele está disponível pela Amazon, em formato digital e em formato papel, e depois também está disponível na loja da Apple, na iTunes Store. E, portanto, a mesma forma de venda do livro pretendia ser um bocadinho por esta via, pela questão de eu achar que, por exemplo, se estivesse numa livraria, se calhar as pessoas iriam comprar o livro. E, obviamente, que não sendo, se calhar, muito evidente a questão de orientação sexual, que as pessoas poderiam se sentir confortáveis por ir a uma livraria e comprar um livro sobre isto. Como eu sei que muitas pessoas não se sentem, muitas vezes, não é à vontade para comprar livros sobre questões sexuais em livrarias, não é? Eu trabalho a questões da sexualidade na minha profissão já há muitos anos, e, portanto, eu achei que, se calhar, a via da Amazon e permitir a compra digital iria ser uma via que ia ser, no fundo, possibilitada para todos. E mesmo para aqueles que ainda não se sintam confortáveis em, se calhar, chegar a uma livraria e comprar um livro sobre este tema. Eu vou oferecer dois livros à minha universidade. Ainda não o fiz, mas é o próximo passo que eu tenho. também, porque eu acho que, de facto, faz sentido e porque eles também me acompanharam muito em termos de apoio na cedência de espaço no Porto. E vou ceder-lhes livros à biblioteca para estarem disponíveis para consulta e para requisição. E, também, acho que, no fundo, o livro que tem digo que o preço tende a ser algo acessível, relativamente a alguma literatura que temos, para que, também, as pessoas pudessem comprar e não se sentissem inibidas pela questão do preço. Tenho a agradecer, além do Tiago e do Diogo e do Leitbert, pela ciência de espaço e da minha faculdade, também ao Canal Superior, que me fez uma entrevista por e-mail, mas que também divulgou muito. E eu acho que a questão do ensino superior também de estar cada vez mais sensível a trabalhar estas questões e a acolher eventos nas faculdades e nas universidades acerca deste tema, já é por si só também um desbloqueio relativamente à parte do preconceito que muitas vezes se tem. e quando temos universidades, que são, muitas vezes, também órgãos muito científicos e muito baseados em questões cientificamente validadas, a apoiar este tipo de eventos estamos a mostrar que, de facto, é algo que faz sentido falar e que faz sentido alertar. O escrever também pela entrevista que me fizeram e, depois, o portal também de notícias que também revelaram alguma identificação com o livro e que também pretenderam associar-se. e queria agradecer ao Vadim César. Ele veio aqui há um bocadinho, já não está, mas ele veio aqui há um bocadinho, que foi a pessoa que fez este retrato. Isto é, no fundo, uma cópia de uma fotografia, mas que foi através de pintura. Ele tem alguns quadros aqui expostos também.